Passaporte e habeas corpus. Cabe habeas corpus contra a decisão judicial que determinou a apreensão, a retenção do passaporte? Sim, de acordo com o STJ, no julgamento do habeas corpus 97876 aqui do estado de São Paulo, o acautelamento do passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, razão pela qual pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo habeas corpus a via processual adequada para essa análise. Isso vale não apenas para decisões criminais, como também para cíveis. É muito importante lembrar que os juízes, eles podem determinar a retenção de passaporte do devedor como forma de compelir ao pagamento de dívidas.